Bom, estamos chegando nesse momento aqui na festa das lojas geração 21 em Paraíba Magazine Impacto Confecções São 13 anos, olha só uma festa bacana ao som de Tigre e Xamego Nordestino e essa é a festa que as lojas geração 21 Impacto Confecções faz pra você Vem pra cá chegando aqui, vem mostrar exatamente aqui onde as pessoas se confraternizam e fazem essa festa Olha só, pessoal, vem pra cá Vem pra cá, vamos conversar aqui com o casal simpático Adriano Inicialmente Adriano, que ao lado da Celan, vem já conversar com a gente Passa pra cá e na verdade eles vão bater um papo com a gente agora sobre o sucesso das lojas geração 21 Impacto Paraíba Inicialmente Adriano, 13 anos de sucesso de um trabalho com muita garra, com muita perseverança e acima de tudo, respeito ao cliente Com certeza, a gente sempre preza o cliente em primeiro lugar A gente trabalhar com retidão e honestidade e sempre fazendo o melhor pelo cliente nesses 13 anos de empresa Celiane, tá aqui ao nosso lado também Celiane, o que é pra você esse momento de mais um ano, 13 anos e sucesso? Exatamente Cardoso, fazemos 13 anos Adriano, nós temos 13 anos só ali da geração 21 Mas na verdade Adriano começou aos 8 anos de idade Então ele tem uma grande jornada que já vem, né? E outra coisa, a gente não temos esses clientes como clientes Nós temos como uma grande família Então tudo que nós vamos fazer, na loja ou que seja em casa Nós pensamos neles Então o que vai ser melhor pra eles Até mesmo eu penso primeiro neles do que na gente Do mesmo jeito os funcionários Os funcionários não são funcionários É uma família que a gente adquiriu a mais As lojas inicialmente começou com a geração 21 Como é que foi aí, aqui com a Adriana agora Voltando pra cá Como é que foi idealizar Partir pro lado de confecções De roupas e confecções? Foi porque antes da gente ter A loja de tintas e baterias Celiane já tinha trabalhado com confecções Era o sonho dela Então eu fui desenvolver minha atividade profissional Que é essa do lado automotivo Eu acabei o sonho dela Quando a gente foi trabalhar em Souza em 98 Aí a loja dela, ela encerrou as atividades Mas na promessa de no futuro Ela iniciar esse sonho Que é o que ela gosta É o que ela se sente feliz e realizada Então quando a gente teve a oportunidade em 2010 A gente adquiriu essa primeira empresa A impacto confecções Em 2011 surgiu a oportunidade de agregar mais um A Paraíba Magazine A gente aproveitou a oportunidade E também fez Porque ela se sente feliz e realizada Com esse ramo Celiane, é assim Todo atendimento dado pela geração 21 de sucesso A mesma coisa se estende às demais lojas Bom atendimento e respeito ao cliente Também, do mesmo jeito Sempre em primeiro lugar o cliente O cliente sempre tem direito Sempre tem razão Sempre vai em cima dos meus clientes Mas o cliente sempre assim Que eu vejo que é uma família E outra coisa Eu comecei há 18 anos no ramo de roupa Não foi de agora Como a Adriana disse Paralisou porque nós fomos morar 3 anos em Souza na Paraíba Mas eu paralisei uma pronta entrega que eu tinha Mas com um sonho de voltar E meus filhos crescerem mais E eu botar a loja E até já existem outras oportunidades De alguém oferecer outras roupas Outras coisas para a gente E para o próximo ano a gente pretende sim Abrir mais alguma coisa Alguma coisa de futuro a mais Agregar uma coisa a outra Porque meu filho está fazendo engenharia civil Então com certeza Ele quando terminar Ele vai querer agregar Eu já estou agregando aos poucos Alguma coisa pelo meio Muito bem Então está aí Festa maravilhosa Houve uma palestra antes Não é isso? Houve a palestra Que nessa palestra nós damos uma vez para o ano Vem o pessoal da fábrica Diretamente para a fábrica E a gente dá todos os anos E essa festa é a geração 21 que banca tudo Faz tudo Por isso que é a loja que o povo gosta Geração 21 Impacto Paraíba Magazine Obrigado Celiane Sucesso Se Deus quiser em 2014 Vamos estar de volta aqui Para trazer essa alegria Que é essa festa toda E quem sabe em abril No aniversário da loja Em abril quantos anos? No aniversário É que está fazendo 13 anos na verdade Então quem sabe em abril Nós não fazemos alguma outra coisa Vai depender do ano E da clientela Legal Obrigado Celiane Babalu Como é conhecido também em Caicó Caicó é conhecido como Babalu Nós não nos incomodamos Tem muita gente que acha que isso não Só que ele começou com 8 anos E todo mundo só conhece como Babalu Então quem chamar E achar que ele acha ruim Não, pelo contrário Ele se sente feliz Beleza Eu quero fechar Com os dois Que o Babalu Deu um selinho na esposa Fecha aí a imagem Olha só Olha aí Olha só Fechar com chave de ouro Aí esse momento Vamos curtir agora Um pouquinho de Tipo de chameleiro nordestino E as imagens Todos os presentes ao evento Curta só Vai ser o jantar Vai ser o jantar Para abençoar É o jantar É o jantar É o jantar Eu não sei O jantar Vamos dar Para dar Tomar E aí Obrigado. 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 Eu sei que eu sou da nossa família nova. Valeu, moleque. Ficamos aí, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver o meu pia, vamos ver o meu pia. Vamos ver o meu pia. Vamos ver o meu pia, vamos ver o meu pia. Vamos ver o meu pia, vamos ver o meu pia. Te esqueceu Música 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 Ficou bem, ficou bem. Ficou bem, ficou bem. Fazem com essa família, geração, o sucesso que é. Vamos aí ao sorteio, não é isso, Cidiane? Olha o sorteio das pessoas que estão participando. Como é que está a ordem? Vamos dar o nome aqui, né? Josiane Carlos de Souza. Zé Maria de Parelhas. Oficina de Zé Maria de Parelhas, rapaz. Vem cá. Eu vou olhar pelo tamanho da pessoa para poder eu escolher. Aqui é um 44, então não dá pra ir. Tem um bom drogador, um bom drogador de 33. Então tá certo. Explique aí, vai. As proximidades do intervalo rodoviário de Caicó. Correio do Jair Dantas, eu sou a Çok Cinegrafista. E essa matéria da festa vai ao mar, no próximo programa da próxima semana, sábado, aí na próxima semana. meio-dia na TV União Natal e você assiste para a Rora Inteligional pelo site TV União, link da TV no meu blog, cardozosilva.com.br Muito bem, o vídeo vai estar no meu blog também, esse vídeo da gravação aqui do nosso Mossa Festa. Vamos então Lourival Nouri Souza Lourinho da Arte Lourinho da Arte e Design Ele é moreno, mas chama de Lourinho Olha essa história Aê, pra um moiro moreno Olha aí, que bela Muda belíssima, impacto confecções A soja Vendendo barato de verdade com os milhares preços das consumidades do terminal rodoviário de Caicó Aperto horário de almoço o dia inteiro Esse mês de dezembro a loja vai estar aberta De todas Então fecha para o almoço Impacto confecções Paraíba Deixa eu ver o que ele é agora Ele tem um segundo Olha só Ele deve ser primo daquele falecido falecido Michael Jackson Jackson Almoço de Curras Novos Eita Jackson Quase Jackson Meu amigo Vem cá Jackson Almoço de Curras Novos Grande cidade amiga Curras Novos E também celebra Santana A exemplo de Caicó Impacto confecções Impacto confecções Patrocínio especial Impacto confecções Então fecha para o almoço Gente Compre, compre Compre que economia Na Impacto confecções Ali Proximidade Terminal rodoviário Em frente a HS Móveis Em Caicó Geração 21 Treze anos De sucesso Tinta de qualidade Meu amigo Tintas automotivas E milhares Da geração 21 Vailton Da Serivel Vailton Da Serivel Vem cá Vailton Lembrar aí A presença Registrando aí Os que fazem As baterias Moura Parceira também Da nova geração 21 A Teres Moura Meu amigo Carro pra ser 10 Tem que ser Moura É isso aí Vamos lá então Com fraternização da Camina Geração 21 Dezembro E vamos lá Mais um então Essa letra aqui Ao meu filho É isso É Ao meu filho Ao meu filho É igual meu filho Meu filho Ex-veleador De Taicó Jovem Parceiro também Da nova geração 21 E recebe com carinho Da Seriane Gloriano É dois que fazem A geração 21 Para em uma Locacia de impacto Confecções Aí Esse Esse presente Oferta Especial das lojas Vamos lá então Acho que é Hiraldo Da Silva São Paulo Tem São Paulo Aqui embaixo Sim A oficina São Paulo Isqueiro Isqueiro Acelera o fogo Isqueiro É pra cá Recebendo aí Das mãos Do Adriano Da Seriane Na geração 21 Agradecendo A todos os presentes As famílias Parceiros Acho que também Tem São Paulo É a mesma oficina São Paulo É isso Seriane Miguel A oficina São Paulo Miguel A oficina Raimundo Aí Ah Vem o filho Aí Não pode vir Então O filho Viu Muito bem Esposa dele Da Dodói Não pode vir Não viu Mandou o Balotinho Mas que é certo Mandou ele Seu sucessor Valeu Vamos então Mais um Mais um Abraçado Da Júlia Que é a mãe Aqui Da nossa amiga Adriano Presente Dona Júlia Que abraço Vamos então Aí o Alisson Marcial Carr Isso Marcial Carr Alisson A oficina De Marcial Obrigado Alisson Já foi Passa a vez Passa a vez A oficina Do Alisson Alisson Marcial 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 Carr Tá aí Obrigado Marcial Carr Aí Presente Parceira Opa Opa Vem cá Tá vivo Tá fugindo Como é que eles estão aí Batista Uma coisa Batista João Batista João Batista Ae Ae Tá com a oficina Oficina do Batista Oficina do Batista Atenção pessoal Atenção pessoal Da Sherry Willis São time Linha mundial de tintas Meu amigo Mundial Paraíba Magazine Oferta Oferta Mais um brinde Oferta mais um brinde E a parada Mas você já sabe Fica ali em frente A panificadora Seridora Vai o paraíba E Caiclo Confecções Preço Qualidade Para vestir Sua moda Em 2013 Em 2014 Também Dezembro Tá isso Então João Mar Luiz Dantas Carrocerias É isso João Mar Luiz Dantas Tem carrocerias Embaixo João Mar Hã Carrocerias É João Mar Luiz Dantas É João Mar Ah então João Mar Luiz Dantas Nas carrocerias Dantas A isso Do Ayrton Do Ayrton Carroceria Do Ayrton Parceiro Também Nas lojas Na geração 21 Para aí O impacto De infecções A gente agradece A todos os presenços A esse evento Vamos aí Antônio De Oliveira O Cacá Cacá Tá com frio Essa posição Já tem o resto Não tem o frio Não tem o cacá Vem cá Cacá Valeu Vamos aí Mais um nome Esse rapaz aqui É 4 20 Acho que é Felipe Santana Se a letrinha ajuda aqui Acho que é Sopapo É isso minha amiga É verdade É Sopapo Aqui embaixo Olha aí Muito bem Então Vamos a mais um José Augusto Do Santos Oficina São Paulo Também Tem tudo São Paulo Obrigado Oficina de São Paulo Parceira também Das lojas Ação 21 Impacto Paraíba Magazine Pra já ser Pesina Uop Porta, apoio. Os caros, os caros, os caros... Os caros, os caros, os caros, os caros... O caro, os caros, os caros... Faz as caras aqui, no rádio. Oi. Vou trabalhar todos os que nos querem ajudar. Eu quero ajudar. Eu quero trabalhar todos os que nos querem ajudar. E aí, gente, saíram problemas com baterias. Não esquece de apontar aí, viu? Geração 21, gente. Geração 21. Baterias e qualidade boa. Geração 21. Vamos ver, então, mais um. Sué... Para expressar aí as baterias boas. Geração 21. E aí, o Parque de Petições e Paribra Magazine. Não fechou o almoço. Comprar com qualidade. Agora? Agora. Não recebi nada. Muito bem. Um brei todo especial entre as nossas geração 21. Tires alternativas imobiliárias. Além de baterias e muito mais, viu, meu amigo? Parça da geração 21. Certeza de qualidade e bom aprendimento. Vamos mais um, então. René Alves Moura. Nananá. É isso? Naná Carroceria. Naná Carroceria. Naná Carroceria recebe aí um brinde especial aí. As nossas gerações 21. O impacto de confecções para o Paribra Magazine. E as nossas já desejam a todos um Feliz Natal. Um ano novo retrato de muitas realizações para vocês, hein? Que em 2014 possamos estar juntos mais uma vez. Mais uma vez com essa... E aí E aí E aí